Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, estamos de volta para trazer com vocês mais uma versão beta do Minecraft Que dessa vez é 1.17.30.23 A gente tem uma coisa bem interessante que são alguns recursos de geração Tanto das cavernas quanto das montanhas Que estavam sendo testados lá no Java Agora também estão sendo testados aqui, tá? Isso inclui então um novo e aprimorado algoritmo de geração de terreno e bioma Que cria alguns terrenos mais naturais com transições de biomas É claro que está em fase experimental Mas é algo bem interessante que a gente já pode até observar em algumas situações Vocês podem ver que o bioma de gelo aqui, né? Ele está tentando fazer uma transição com o de deserto Para isso, apesar de a gente ter alguns blocos de terra nada a ver E no futuro, creio eu, que seriam basicamente alguns blocos ali ó De neve em cima da areia normal É realmente uma transição mais natural E a gente tem algumas outras coisas que eu já vou comentar com vocês E é claro, tem correção de bug também, beleza? Está em fase de testes, então é claro que está bem bugado Mas eu realmente espero que vocês joguem e testem Deem feedback para a Mojang porque isso ajuda pra caramba E se vocês encontrarem bugs, vocês podem até reportar Tem tutorial aí na descrição, tá? Então, a primeira coisa que eu já comentei com vocês É esse novo e aprimorado algoritmo de geração de terreno e bioma Que cria terreno mais natural E transições entre esses biomas Eu dei uma volta por aqui E uma coisa que eu percebi, se vocês puderem comentar Se está acontecendo com vocês Na parte de vídeo, o meu aqui iria até 20 e pouco E foi reduzido para 10 É o máximo Eu tentei abrir o Minecraft Fechar o Minecraft e abrir de novo E continua Talvez seja um limitador Até porque essa nova geração Ela vai sim pesar pra caramba Quem quiser ver um pouco mais do que está sendo desenvolvido Pelo menos lá no Minecraft Java Vocês podem seguir o Henrique Que é um cara que está trabalhando todo o tempo dele Nem sei se ele tirou férias aí Mas ele está desenvolvendo diversos tipos de algoritmos aí, mano Para essa geração Não só ele, né? Mas ele é o que compartilha mais Podem dar uma olhada lá Nas snapshots do Minecraft Java Eu creio, mano, que o Rei Vordex Ele traz no canal dele Então vocês podem dar uma passada lá também, tá? Para o Minecraft Bedrock A gente vai comentar então sobre as outras coisas A decoração da superfície aprimorada Que detecta a diferença Quando os blocos são gerados debaixo d'água e no subsolo São coisas bem técnicas, tá bom? Então nem tentem entender tanto aí, né? Mas vamos dar uma voltinha pra cá A gente também tem aí a introdução das veias de minérios Para a geração do seu mundo Então basicamente isso aí é algo que eu posso mostrar com vocês em imagens É claro que eu peguei uma imagem do Java Mas algumas extensões de minérios Eu creio que é o ferro e o cobre Que você vai poder encontrar É um jeito de mudar aí a mineração do seu mundo Até porque você vai poder encontrar Grandes quantidades Um pouquinho, um pouquinho mesmo espalhadas Mas se você cavar Creio que vai ficar bem interessante Não tem em teoria necessidade de você fazer uma farm Se você tiver tempo disponível Para claro, estar pegando esses itens manualmente Tranquilo A gente também vai ter aí então A introdução das cavernas de macarrão Para a geração do seu mundo Essas cavernas então Servem pra criar pequenos caminhos De cavernas pequenas Pra cavernas maiores Então é algo que a gente já viu nas betas O pessoal tá introduzindo aqui de novo Mas eu creio que esteja com Algum fator melhorado, tudo bem? Até por isso que eles deixam destacado A gente também tem a introdução de A possibilidade das entradas das cavernas secas Facilitarem o acesso a novas cavernas Eu creio que isso aqui é porque A gente tava tendo aquele Pequeno infortuno de não conseguir Encontrar as entradas para as cavernas Isso é algo bem zoado Porque todo mundo queria ver essas novas cavernas Só que não tinha entrada Talvez ali embaixo tenha Deixa eu vir pra cá Ali do lado, cara Isso aqui é bem raro de ver nas betas Mais antigas aí A gente também tem então A introdução de um outro algoritmo Que encontra posições Pra você jogador spawnar aí Mais adequadas, né mano? Pra claro também Quando você for fazer aquela Aquele teleporte do Nether Pra o mundo normal Se você não sabe onde é que você vai O algoritmo vai tentar te deixar Em um lugar mais tranquilo, beleza? E por último A gente tem uma outra lógica Que é com relação a subchunks Pra carregar, salvar É algo muito mais técnico Que eu nem vou comentar com vocês Mas eu acho que tá aparecendo aí na tela E também está na chandelogue Que vocês podem encontrar na descrição Deste vídeo aqui Beleza? Bom, é isso aí Com relação a essa nova geração Vocês podem ver que tá bugado Porque tinha um bloco de gelo Bem aleatório Eu não vou poder mostrar tanto pra vocês Até porque no celular Além de travar A gente tá limitado a 10 chunks Não vai dar pra ver a real Beleza? Mas se pá Eu gravo um outro vídeo aí Essa semana Talvez sim aí Mostrando um pouco mais dessa geração Tudo bem? Vamos falar agora então Sobre as correções De bugs Porque isso é algo bem importante Começaremos falando sobre as fogueiras Que elas não estavam se acumulando No inventário do jogador Eu vou dropar aqui Só um pouquinho Vamos colocar Vamos jogar pra fora Vamos colocar aqui Creio que era realmente Essa situação Elas não estavam se acumulando Tem um vídeo aí mostrando Qual que é o bug Se não aparece nada Porque eu estou certo Mas vocês podem ver Que ali juntou 64 É isso que é pra acontecer Provavelmente estava se espalhando Entre os slots A gente tem aí A vela caindo Quando o bolo Que estiver sustentando ela For empurrado E no bug lá também A vela Na teoria Quando ela foi empurrada Por um pistão É pra ela ser dropada Vocês viram aí né Você não viu Tinha um bolo Tinha uma vela O bolo foi empurrado A vela foi junto aí Caiu É pra isso realmente acontecer A gente tem A coleta de peixes Ou acholote Não vai mais liberar Essa criatura Que você colocar Centaneamente É tipo como se eu fosse Pegar aquele acholote ali E na hora que eu peguei É como se posicionasse ele Rapidão Não vai acontecer aqui agora Porque o bug foi corrigido Pra vocês Por favor testem aí Pra ver se foi mesmo A gente tem o bloco De estrutura Renomeado Não entrando mais No modo de dados Que é um modo Que no Se Não Me Fale a Memória Foi adicionado recentemente Eu coloquei aqui Em vez de bloco de estrutura Bolo de estrutura Renomei na bigorna Vamos colocar ele aqui Só pra ver Aí ó Entrou no modo salvar O modo dados Que eu creio Que na verdade Seria esse aqui Não faço a menor ideia Agora fica a grande questão Tá escrito dados lá A gente tem o dano de queda Não sendo mais aplicado Quando você Cai em cima de um andame Saca só o vídeo O cara vai pular Ele cai no meio dos andames Não sofre de dano Mas quando ele chega no topo Aí da torre de andames O dano é contabilizado Eu testei aqui no survival Não vou fazer isso aqui agora Porque vai que dá um erro né Mas Não levei nenhum dano E essa aí então É a correção Tá Você pode pular em cima do andame Que você não vai levar Dano algum Até porque tem esses fiozinhos aqui Parece que serve pra Amortecer a queda Fala a verdade cara Olha só Louco né Bom Foi corrigido também Uma ausência de pixels Quando vocês Fizerem a plaquinha aqui Com texto colorido Usando na verdade Cara Não pintando né Mas usando o caractere especial Que tem no teclado Acho que muita gente já sabe Aí E tava faltando Na parte direita Alguns pixels Aqui vocês podem ver Que tá normalzinho Talvez tenha uma comparação Mas realmente Foi corrigido Também tem aí O encantamento de espinhos Ele Agora dá aqui no Queback nas criaturas Um vídeo pra vocês verem O que que não tava dando certo O cara Tem uma armadura com espinhos O zumbi Vai bater nele O zumbi leva dano Mas ele não é empurrado Pra trás É pra ele ser empurrado Beleza Então isso aí vai acontecer É algo que ajuda realmente Na sua gameplay Temos A lógica De geração Acho que é uma coisa A ver aí Com a geração do Iron Golem Tá É com a geração do Iron Golem Mas foi alterado Alguma coisa lá Pra corresponder Com a edição do Minecraft Java Então a paridade E também temos aí As Crimson Roots Que são As raízes Tendo chance De crescer Em blocos De Nistelium Esse aqui mesmo né Que a gente encontra lá Na Crimson Forest Quando você usar A Bonnie Mil Olha lá Nasceu Tava acontecendo Do próprio bioma Mesmo Não tá gerando Essas coisas naturalmente Porque deixava tudo Mais feio Com relação Ao comando Spawn Point A gente tem aí Ele agora Podendo ser usado Quando você Estiver quase dormindo Clicou na sua cama Que na teoria É o seu ponto de spawn Já Então Meio que A correção É que o comando Spawn Point Pode ser usado Pode ser usado Para você Colocar ele Na coordenada Exata Que você tá É um pouco Difícil de entender Mas é algo Bem específico Também E temos O Camera Shake Que é um outro comando Agora ele não vai mais Balançar a tela De todos os jogadores Quando você usar O arroba S Que é você mesmo Segundo a lógica Do Minecraft Tem correção Por Marketplace Tem duas correções Com a interface De usuário Sendo uma delas aí Que o botão de login Não vai mais ficar Atrás do botão Do Marketplace Isso aqui eu acho Que dá pra gente ver Tanto aqui Nessa telinha Mas eu acho Que é mais na inicial E também foi corrigido Uma coisa lá De fonte Notossus Que é a fonte Que não sei Se tá pro Minecraft Nem como você alterar Em algum lugar E é com relação A língua japonesa Então Específico também Correto E é isso pessoal Várias atualizações técnicas Eu espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo aqui Se você gostou Não se esquece De deixar o like Tá bonito Eu gosto pra caramba Desta Opa Fiquei sem palavras Gosto pra caramba Dessa interação Que o pessoal Da Mojang Tá tendo com os idiomas Realmente o esforço Que eles estão Colocando Pra trazer Algo diferente Do que a gente já tinha Eu acho que isso aqui Vai mudar o Minecraft Pra melhor Comentem o que vocês acham Sobre tudo isso E comentem Se tá travando No dispositivo de vocês Muito obrigado A todo mundo Que viu a gente até aqui Tamo junto pessoal Valeu